O projeto Brasil das Águas foi idealizado pelo engenheiro e piloto Gerard Moss, com o objetivo de descobrir mais sobre a qualidade das águas brasileiras e estimular a preservação e uso racional. A peça-chave da expedição foi um avião anfíbio. Pela primeira vez na história, uma aeronave foi transformada em laboratório aéreo para realizar um estudo de qualidade de água, usando tecnologia inovadora desenvolvida pela própria equipe. A autonomia de 1.500 quilômetros permitiu a coleta de amostras nos pontos mais longínquos do nosso território nacional. Ao longo de um ano, o projeto colheu água em cerca de 1.200 pontos de amostragem, minuciosamente determinados por uma equipe de cientistas especializados. O resultado dessa pesquisa inédita no mundo é um mapeamento de recursos hídricos, criando uma base de referência para a comunidade científica e a população em geral. A água colhida em voos rasantes era armazenada num reservatório no interior do avião. Uma sonda media imediatamente os parâmetros físico-químicos, como fator de acidez, condutividade e salinidade. Margui, esposa do Gerard, foi responsável pelo manuseio do material. Ela subdivide cada amostra em recipientes menores, encaminhados mais tarde aos pesquisadores em várias universidades brasileiras. As pesquisas revelam, em primeiro lugar, o estado trófico e a composição iônica da água. Além disso, são pesquisados o bacterioplâncton, a biodiversidade de fitoplâncton e a quantidade de metais pesados. Também uma coleta manual, usando uma rede finíssima. O entorno de cada local de amostragem foi fotografado, reforçando visualmente seu contexto ambiental para a orientação dos pesquisadores. Os resultados obtidos são disponibilizados no site do projeto. A expedição começou pela Bacia do Paraná, um imenso rio com um grande número de represas, que representa 10% do volume de água brasileira. De certa forma, a falta de mata de proteção nas margens causa preocupação. No Rio Grande do Sul, os milhões de litros de água bombeados para irrigar os arrozais, são responsáveis pela baixa dos níveis dos rios. Em Santa Catarina, uma imagem assustadora. A água do rio Mãe Luíza vai mudando de cor ao longo de seu curso. De repente, fica amarela. São vejetos das minas de carvão. Os rios do Nordeste apresentam belas paisagens, ainda exuberantes em sua natureza, mas também sofrem várias formas de devastação. Desmatamentos ao longo do Rio São Francisco e a poluição das fábricas contribuem para prejudicar o estado trófico de suas águas. Claro, quanto mais populosa a região, piores as condições. Os rios das capitais de todo o Brasil apresentam alto índice de poluição. Uma das funções do projeto Brasil das Águas é a conscientização. No percurso, Gerard e Margui visitaram escolas falando com as crianças sobre a importância da água. Boa parte dos rios do Centro-Oeste ainda está conservada. As amostras colhidas perto de lavouras e em áreas desmatadas para pasto revelam o impacto causado pela falta de mata ciliar, pelas queimadas, pelo uso de agrotóxicos nas lavouras de soja e pelos garimpos. Algumas consequências saltam aos olhos, como as voçorocas, fendas formadas pela erosão do solo. Cabe aos fazendeiros melhor desempenho na preservação das terras. Esses fatores são responsáveis por uma triste constatação do projeto, que as águas do Pantanal, berço da natureza famoso em todo o mundo, já estão prejudicadas. Veja-se o exemplo da nascente do rio Araguaia. Deixada sem vegetação e pisada pelo gado, a fonte estava secando. A retirada do gado devolveu à nascente sua beleza anterior. O Araguaia é um rio vivo, sem represas, generoso com a população à sua margem. Em todo o Brasil, a natureza nos brinda com imagens exuberantes. Mas perto desses lugares paradisíacos, os rios sofrem o ataque dos garimpos de ouro e de diamantes, que despejam na água metais pesados e toneladas de lama. Resta saber onde uma pessoa, em busca de riqueza, tem direito de prejudicar quem mora rio abaixo. Na região norte, a expedição cruza seu rio mais majestoso. A vida dos habitantes da Amazônia gira em torno dos rios. E é fácil entender por que o Amazonas é chamado de rio-mar. Tem mais escoamento que qualquer rio do mundo e drena a maior bacia, abrangendo 40% do continente sul-americano. É um rio de superlativos. O Amazonas recebe mil afluentes, muitos, como o Negro e o Tapajós, de grandes dimensões. Nele vive o pirarucu, o maior peixe de água doce do mundo. Também pode-se voar horas e horas por aqui sobre o tapete de floresta e passar por rios cristalinos que parecem ainda não ter recebido a visita do homem. Momentos como esse, quando Gerard e Mag sobrevoam tantas belezas, compensam as horas de tensão durante o projeto. Coletar amostras em voo rasante exige audácia e habilidade do piloto. Fios difíceis de enxergar atravessam os rios e as águas escondem armadilhas como pedras, troncos de árvore e bancos de areia. Foram cerca de 120 mil quilômetros, percorridos em 800 horas de voo. Independentemente dos resultados das análises, o projeto Brasil das Águas pode ser considerado um sucesso se em todos os cantos da nação o povo brasileiro começar a se preocupar e cuidar desse líquido precioso. As amostras e as imagens obtidas indicam os caminhos que podem garantir um futuro de águas limpas. As amostras e as imagens obtidas indicam os caminhos que podem garantir um futuro de águas limpas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti